Muito bem, te volta com o espaço aberto. Ainda barulho é a turma saindo, entrando aqui. É, vai lá uma correria. Programa gravado é bom por isso. É, programa gravado. Não pode falar bobagem. Fala as horas, horas. 10h25. Ninguém pode beber água ligada, não. 10h25. Por quê? Porque eu fui lá beber água, o rapaz dos presos deu uma dor aqui. Imagina se fosse 10h24. Joga no bicho amanhã, 10h24. Boa isso, velho. Coitado de lixo. Eu não deixo nem o programa. Vou cantar. Vamos. Aqui é a música do The Kier. De quem me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. É do prego, é do prego, é do prego. Preguntaram pra mim, se ainda gosto dela. É americano, a gente canta americano também. É, é só... Qual que é? É do tempo do Vister Sam, cê lembra? É. Ali como é que chamava, que tem o literói tinha lá em cima, que cê ia lá? O Céias. O Céias. Nossa, mas o Céias tá aqui... Sabia que o Céias era bom pra saúde? Pra quê? Fazia a gente fazer corrida. Que era de fora. Vamos lá. Vamos cantar o multinacional do Céias. Eu saí correndo, é que a salãozinha não tinha que ter. Lá, lá o Céias vai ter hoje. Mas lá eu corri de banho. O Rosabel ali hoje. Tinha passar a rodovia não, pô. Vamos cantar a música americana, senhor? Ah, vamos cantar a música americana. No 3, hein? 1, 2, 1, 3. Peru que fez bacon. Bacon que amarrou. Fio de nós. Fio de nós. Fio de nós. Fio de nós. E a música que o Daniel me ensinou pra... Deixa eu apresentar os... Oh, meu Deus. Deixa eu cantar a música que diz que ele arruma a namorada que o Daniel me ensinou. Sabe o Daniel que é cantor desse tamanho assim, ó? Aquela música arruma a namorada. Como é que arruma a namorada? Vamos pra cima, senhor. Ah, eu adoro amar você. Do jeito que você vier. Boca fedendo com chulé. Ai, credo. Gente, boa noite, pessoal. Pessoal da TVca de 10. Que tá vendo a gente pela internet. Eu tô indo... É pra cama. É pra cama. Pessoal tá vendo a gente pela internet. Pelo Instagram. Pelo Orkut. Tamo aí junto aí. Boa noite pra todo mundo. Prazer em receber. É prazer. Não tô exagerando. Tô sendo educado, né? É, ser educado. É, pra fazer de conta que é e tal. É vigésima vez, né? Vem aqui. Vem aqui. Vocês tão preparando o DVD novo? Novo, né? Ah, tá preparando. Tá saindo. É, a gente tá... Esse ano... O ano passado, o Fumaça tá dodói e a gente não teve como. A gente fez só um... Um remake de várias coisas de trabalho nosso. Então, esse ano a gente tá gravando. A gente tá gravando... Vocês fizeram o quê? Um remake. Remake. É coisa chique. Remake, gente. É assim, ó. Quando você não tem dinheiro pra gravar um DVD, você pega alguns vídeos de outros DVDs... Puta que é um monte de coisa. É. É o famoso Tudão. É. O famoso Fumaça do Oito do Povo. É. É. Mas esse ano... Esse ano a gente vai continuar até o meio do ano com o Tudão. Mas tá gravando aos poucos. Já gravou algumas músicas. E daqui a um dia tá gravando aí... Já o DVD. Se a gente achar um produtor barateiro, né? Tipo o Lucas da TV Candidésia. É. 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 Não tem dó, não. É ruim, viu? Cê sabe como é que vira um palhaço? Hum... Tenho medo. Ó, o vivo pra vocês. Vou ensinar pra vocês como que vira um palhaço. Vira ele aí, ó. É. Que... É. Ó, essa... Ó. Ó. É. Que o pessoal pergunta como é que tem gira palhaço. É assim. Eu quero saber de vocês o seguinte. Eu... Cês tavam com o Cleo ali. É o Cleo. Na... Cleo. Na troca dos programas. É. Cês vão estar no dia três também com um bloquinho do Cleo lá. Cê sabia de dia de Fumaça? Quem falou isso? Sendo que vocês tem dois caras que tão fantasiados. Eu falo pra vocês falando o que vão fazer. É, mas é, mas é. Fumaça dia três. Nós vamos estar aonde? Pescando. Não, senhor. Dia três de fevereiro. Ah, de fevereiro? De fevereiro. Nós vamos estar aonde? Dez horas da manhã. Naquela câmara. Não, naquela câmara. Nessa de cá. Nessa aqui, nessa aqui. Sarenha Criançada, ó. Pela primeira vez lá no bloco do Cleo. Vai ter o bloquinho do Cleo. É. Pra criançada. Vai ter o show do Pimpão e Fumaça. Vai ter o bloquinho do Pimpão e Fumaça. Não olha nessa. Não quis um cortar não. Pode olhar nessa aqui. Dá uma raia desse povo. Vamos falar de novo então, ó. Dia três de março. Três de março, não. Três de fevereiro. Dez da manhã. A partir das dez da manhã. Ó, vai ter o Pimpão e Fumaça fazendo um grande show ali no bloquinho do Cleo pela primeira vez. Mostrando música nova pra vocês. É. Vai ter o bloquinho lá. Vamos dar uma ração de criançada. Criançada, vai fantasiada que vai ter concurso de fantasia de criança. É mesmo? É. A partir de dez horas da manhã então no mercado. Ó, né. Criançada não vai ter só isso não. Lá, ó. Cê vai ter lá brinquedo pra criançada brincar, né. Vai ter uma escolinha lá. Acho que é a... Agogê. 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 Uxa, falo o nome errado. Agogê. Nossa, um parceiro da Agogê também. Vai tá cadastrando as crianças lá também pra tá... Pulseirinha. Vai ter pedido de pé. Bem organizado, viu. Porque tem um menino que é igual ao pipão que perde o pai da mãe. Nossa, mãe. Não sei o que quer dizer. Esquece. Esquece. O bloco do Cleo não é igual ao fumar. O pipão é fumar assim, não. É organizado, filho. É. Mas é uma bagunça. Muito bem. Agora vamos falar na fechada que vamos ver se vocês vão cortar. É, corta aí. Cês ganham pra isso. Corta pra dezoito, né. Coitado que Deus eu tenho. Corta pra dezoito. Corta pra dezoito. Tão em férias. Cês já tão se preparando pra esse ano? Como é que tá? Já tá preparando. Ó, fala da nossa agenda. Sábado agora, dia vinte e sete. Estaremos no Três Marias. Inauguração lá da Chorveteria Iglu, né. Que era aqui de Vinópolis. Pudim, tá? É! Algumas lojas no Alto Paranaíro e nós inauguramos. Dia... Vão estar no bloco do Cleo dia três. E no carnaval estaremos em Crucilândia. Crucilândia. Aí depois começam as escolas. Crucilândia é como é que? É um carnaval? Vamos fazer um carnaval infantil lá? É também, é uma matinê. É uma matinê pras crianças. Ó, os senhores prefeitos, é um organizador de eventos, ó. Qual câmara? Qual câmara? Aqui, no meio. Ó, gente. Faz coisa pra criança. Não precisa ter um pimpão e fumaça, não. Não precisa ter pra criança, não. Quando faz pra criança, tá fazendo pra família. É, gente. Faz. Não precisa ter um pimpão e fumaça, não. Pode ser um pimpão. É. Leva lá pra animar o carnaval da criançada, que só pensa no grandão lá, encher a cara lá de subjard 490. E daí a gente... Ah, quem é? Tem dona. Ó, promoção aqui, ó. Promoção. Qual câmara? Tá fechada. Tá fechada. É isso aqui, ó. Seguinte, gente. Cortou a cabeça. Olha na televisão lá em cima. Ah, não. Deixa eu voltar. Ó, kit, shampoo, condicionador do pimpão e fumaça. Pra ganhar é fácil. Cê vai tirar uma foto agora. Uma foto agora na televisão do pimpão e fumaça com o Evandro Araújo aqui. É. Vai postar essa foto com a hashtag pimpão e fumaça. Quem tiver mais curtida vai ganhar o shampoo, condicionador do pimpão e fumaça. E aqui dentro tem, ó. Vou abrir pra vocês verem. Tendo. Ó. Um DVD. É isso. Ah, viu? Entendeu? Tá, chega, gente. É pouca coisa. Pra ganhar, o que tem que fazer? Ó. É o simples. Tira uma foto. Vai na televisão. Pega. Tira uma foto agora. A foto agora, cadê nós? Pode ser. Tira a foto do... Dá um geral aí. Dá um plano geral. Plano geral. Aberta. Uma foto assim com o Evandro Araújo, pimpão e fumaça. Coloca... Publica no Facebook ou no Instagram. Hashtag pimpão e fumaça. Quem tiver mais curtida, nós vamos entregar pra você, viu? Qualquer lugar do Brasil. Viu, viu, viu. O Brasil vai pelo correio, né? É. Porque ele entrega na casa mesmo. Projetos. Na verdade, aqui, o ano passado foi um ano mais atípico, né? É. Foi um ano mais difícil. Foi um ano com 365 dias. É. Incrível. Teve feriados, né? Teve. Foi pouco, não, viu? Nossa. Teve carnaval. Teve o mês de agosto que durou dois meses. Aquela empresa que não bateu meta no mês de agosto. Cadê nós? Cadê nós? Ai, que susto. Estamos ali. Gente, vai tirando foto aí. Ó, e tem, tem. Nós estamos lançando aí o DVD. Estamos buscando músicas antigas. Qual música nós gravou, Flores? A água e tornava. Nossa, é a beada da minha aqui, ó. Quentão, quentão. 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 Tô quase decorando. Tô quase decorando. Mais umas 20 vezes eu vou decorar. Vai decorar essa música. Que encantava, isso era um menino que era um Tinha o Juninho Bill, né? Juninho Bill. Juninho Bill. Juninho Bill. Você lembra do Juninho Bill? Lembro. Lembra do Bolinha, né? Clube do Bolinha. 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 Aí ele falava. É velho. Tinha um eles e elas. Isso eu conheço. Você sabe que ele não tá lá, Eva? Clube do Bolinha. Eu tinha uma velha. Sabe o que eu queria ganhar? Eu queria ganhar o Bacaxi do Chacrinha, rapaz. Todo mundo queria o Bacaxi, eu ficava doido pra ganhar. E o Bacaxi é bom pra caspa. É bom? Pra caspa? É, 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 é. Eu era doido pra ganhar o Bacaxi do Chacrinha, rapaz. Quando o Bolinha veio aqui, deu uma confusão. Você lembra da história? Não. Bolinha do Lobão, cantou duas músicas e apagou. Mas tá bom, e o Bolinha? O Bolinha veio aqui no Rodeio. Foi no Rodeio? É, no Rodeio. Quando, vamos falar uma turma antiga, vai lembrar. Quando o palco do Rodeio... Era o tijolo. Era uma estruturazinha de frente pro portão ali. Eu lembro do Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Eu assisti o show do Sérgio Malandro no Rodeio. Aí o Bolinha trazia a caravana dele. Aí a caravana dele veio perla, ovelha... Só isso. Só isso. Só isso. Ninguém lembra de outra música do Ovelha. Mas hoje tem muita música da Perla fazer sucesso. É. A Perla armou de Deus, gente. A cada coisa... Já tiraram a foto, gente? Tira a foto, posta no seu Facebook, seu Instagram. Lá sim, a hashtag Pimpão e Fumaça. Melhor foto, quanto mais curtida tiver, vai ganhar o presente do Pimpão e Fumaça. Pro Vente, pro Vente. Vocês tem rodado... Antigamente vocês rodavam em Minas Gerais inteiro. Depois começaram a ampliar São Paulo, né? Brasília, Goiás... Brasília... Rio de Janeiro... Já foram... Até onde, já? O... O... É, mais longe, 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 longe. Estivemos nas favelas do Rio, já fazendo trabalhos lá. Lá onde o Michael Jackson fez o clipe, nós tivemos lá, velho. É o Moço da Rifeiro também? Rifeiro, é o Rifeiro. Nós tivemos que dormir lá no Monte Santa Marta, você acredita? Oi. Eu tenho formigueiro. Mas lá no Rio de Janeiro, nós tivemos que fazer um show lá. A gente falou assim... Olha lá, criançada! Quem que é bala? O que aconteceu? Saiu todo mundo correndo. A mão cheia de bala. Quem que é bala? O pai da Vila foi correndo. Que isso? É bom show. Mas já tivemos Brasília, Brasília. Fizemos show já no Plano Piloto, na Asa Sul, Asa Norte. Na cidade satélite toda. Taguatinga. Taguatinga Sul, Norte. Engraçado, Evandro, que Brasília... Taguatinga, mais ou menos. Brasília é um contraste interessante. Lá é que você vê a diferença do rico e do pobre. Você vê o Plano Piloto, cara, maravilha. Coisa bonita, padrão no ar. É, você vai pra cidade satélite, você vê esgoto a céu aberto, a saúde um caos... A capital do Brasil tem o maior lixão do Brasil. Tem. Lá não... Lá não é nem aterro controlado, é lixão mesmo. E onde é o lixão, virou uma cidade satélite em volta. Nós tivemos show lá também. Tivemos show lá também. Tivemos show lá também. Porque nós tivemos show em tudo. O que é necessidade? A Vila... Porque tem cidade satélite que é boa. Tem o Guará, Guará 1, Guará 2, Lúcio Costa... Cruzeiro... Cruzeiro querido! Eu sou o Galo, cara. O Galo perdeu o outro. Ah, toma a bike esse Galo pro time reserva também. Ah, pra quê? Pra Libertadores? Ah... Se perdesse com o time titular, fica uma vergonha maior, entendeu? Ah... De quem nós tá falando? Eu tava em Brasília. De onde vocês foram? Ah, sim. Tudo. Minas Gerais. O Alto Paranaíba. Zona da Mata. Sul de Minas. Trango Mineiro. O Norte de Minas. Agora a gente tá indo com a Ingluta. Fomos pra Montes Claros daqui uns meses. E, talvez, gente, se der tempo, porque esse ano tem Copa do Mundo, tem eleição, essas coisas, mas você quer voltar pro Rio, pro Rio. Tem Copa do Mundo e eleição pra vacalhar, viu? Não, eu adoro esse ano. Tirar o ganha-pau, né, do bão, viu? Mas... Porque a gente tem que voltar pro Rio, porque o Rio é um grande mercado do xampu, do pimpão e fumaça. É, é muito o nosso... Por que pareça, São Paulo, Rio, tem a Zona Norte do Rio e São Paulo, principalmente, a gente tem muitos fãs que acompanham a gente lá, do Rio. É. Muita gente que compra os produtos do pimpão e fumaça, que a gente nem sabe que o pão tá indo, que é distribuído assim e a gente não tem esse controle. A gente só deu o nosso nome e se exploda. Aí... E é um negócio que realmente deu muito certo, né? Foi muito bacana, é muito bacana. Porque ele é assim, o xampu é pra criança, logicamente. E aquela criança que tem alergia, a gente vende boné, se o cabelo cair, né? É. Tá vendo o boné do pimpão e fumaça. É. Vai sair a peruca do pimpão e fumaça. É. É igual essa aí, o boné é igual esse, né? Mesma coisa. É. Mas aqui um dia nós vamos tá voltando no Rio pra fazer o Vidigal e a Rocinha. É. Eu posso mandar um abraço? É. Pode, a vontade. Mandar um abraço, fumaça. Eu sou fã, cara. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã, cara. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu vou mandar um abraço ali, rapaz. Eu sou tão bonito, né? Ele me pagou hoje. Eu sou fã dele. Mas tem que dizer que ele foi nem em casa cobrar? É mesmo? Safado. Muito peixe. É vergonha. Tem um cobrador aí. Eu manda... Eu tenho vontade de matar. Quando eu lembro que... Um cara aí. Nossa. Que ele fez comigo na... Na primeira de junho. É. Ser humano. É um tal de Rogério aí. É. Rogério Jacques. Você já ouviu falar desse Rogério Jacques? Esse é o cara mais bonito que a Pina Verde. É. Você sabia que ele é de Oliveira? Ele é de Otas, sabe? É. É. Isso da cadeia. Isso da cadeia. 7% porra ligado no meu zapo aí. Ele... Tem mesmo. Esse Rogério Jacques. Esse tal de Rogério Jacques. É um cara que eu... No primeiro de junho. Nossa. Andando no primeiro de junho. Do lado de... Ali da... Pé das primas. É. Perto ali da... Do camelódromo ali, né? Passando ali. É. Camelódromo. Aí... Aí grita assim. Do outro lado da rua assim. Ô Evandro Araújo. Pra todo mundo ouvir, né? É. Aí a turma. Falam sobre o nome. Que... Aí o povo pessoal olhou. Só de gritar o nome de alguém. Cê... Não completa. Cê olha. O pessoal... Ô fulano. Beleza Rogério? Como é que tal coisa? Aí ele grita assim. Aquele cheque voltou! O que que eu vou fazer? Eu vou atravessar? Que resposta que eu posso dar pra ele agora? É cê falar que a mercadoria que cê me vendeu. É. Devia ter falado. Isso é bolo. Isso é bolo. Eu falei assim. Eu desconto essa ainda. Viu. Eu indo um dia. Vai chegar um dia. Que eu vou armar uma pra esse cara. Tipo assim. Aí ele faz pior. Sabe o que que ele vai fazer? Da próxima vez ele fala. Ô. Viu o Evandro primeiro de junho? Ele vai fazer assim. Evandro. Me liga. É. Ficou todo. É absurdo esse Rogério. Eu não gosto dessas brincadeiras. Vá. Cê não gosta não né? Eu não gosto. Vou tampar aqui meu joelho. Um dia. Um dia eu vou... Um dia eu vou descontar. Eu pago ninguém. Cê sabe que é bom cobrador? É ruim pra pagar. É bom mesmo. Rogério. Bloquinho do Cleo. É dia três. A partir das dez horas. Vai fantasiado. Pelo amor de Deus. A criançada. Vai ter concurso de fantasia lá ó. Vai ser uma festa bacana. Cês vão ficar de que horas a que horas? Vão ficar mais ou menos de dez a meio de meia. Porque uma hora tem que parar tudo. Pra começar né. Aí começam os adultos né. É. Os adultos. Mas os adultos e as crianças também. Que é uma festa muito familiar. Muito pra família. Uma festa assim que resgatou o carnaval de Divinópolis. Coisas que eu particularmente eu achava que isso nunca ia acontecer mais. É. É. O Cleo teve aqui essa semana. E a gente falava justamente disso. É um negócio que... Era bom de desfile. Eu lembro de alguns ideais. Um abraço. Alguns ideais. Um carro alegórico. Alguns foi tema de escola. Marinho. Isso. Geraldinho. Isso. Tinha a turma ali. Tudoinho. Tinha uma turma que tinha uma escola ali. Tinha uma turma de Saneca né. É. Abraço a família de Saneca viu. Santa Cruz do Niterói. Santa Cruz do Niterói. É. Tupi do Nonô. O Santa Cruz. Se não der nota 10. Tio. Tio. Unidos do Guarani. É. Que quem comandava a bateria era o Hélio Butão. Era o quê? Hélio Butão. É. Eu sei de nada. Olha. Um abraço esse pessoal do carnaval das antigas aí. Porque eles fizeram a história do carnaval da cidade. Sim. Eu lembro do evento pulando carnaval. Desfile lá na 1º de junho. Mesmo de quê? É. São daqui a bloco lá. Gaiola das loucas. É. Eu lembro. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Você tava lá né. Eu tava vendo. Você era a rainha da bateria né. Rainha da bateria. Tá vendo. Já tiraram a foto gente. Tira a foto na televisão aí. Com o Pimpã e Fumaça. Mostrando aqui o nosso produto. Hashtag Pimpã e Fumaça. Posta no Facebook. Posta no Instagram. Posta no Orkut. Mais curtido. A melhor foto. Nós vamos dar aqui o shampoo e o condicionador. E um DVD pra você. É. Pede não hein. Uma pergunta que sempre se faz. E até hoje vocês não. Não respondem. Vocês não responderam. É. Sim. Quando vai começar o programa de vocês aqui na TV Cante 10? Uai. Eu digo o Lucas fazer um preço bacana pra gente né. O Lucas. Gente. Pra quem sabe trabalha aqui. É o produtor. É o nosso diretor de imagem. É o nosso diretor de imagem né. Fica lá na câmara. Mas ele faz isso de forma particular. Pela INDEX. É. Pela INDEX. Que tá rasgada na poupança. Pela INDEX. A força do seu coração pra esse momento que você passou aí. Mas você tá aí. Vamos tocar o barco aí. Se Deus quiser. Tá firme e forte aí. Tem mais algum abraço que vocês querem mandar? Eu quero mandar uma palhaço pra minha mãe. Lá no bairro de Santa Luzia. Que é pô do bairro de Santa Luzia também. Tudo. Nossa mano. Viu. Aqui é a turma que eu tô devendo. Ó gente. Tô mandando uma abraço hein. Dá pra... Pela mão senta disso. Aliás. Você começou a vestir de palhaço pra disfarçar da turma. É. Abraço pra dona Martinha. Pra dona Zaré minha mãe. A Martinha primeira dama. Pro meu cachorro. Como é que chama o cachorro mesmo? É Dudu. Ah o Dudu e a Belinha. E você Fumaça? Eu quero mandar um abraço. Pra dona Elisângela. Vem cara. Agora a coisa tá feita. É. Pra Gabriele. Pro Daniel. E vem mais um palhacinho ou palhacinha. Que eu ainda não sei o que que é. É mesmo. O apelido do Fumaça agora é MC K. Tá descrito. É. Meu sobrenome agora é Cuei. É. Ana Paula do Quintino. Ô dona Paula do Quintino. Eu esqueci da mulher. Papapaihaça. Ana Paula. Nossa parabéns pra Ana Paula também. Que ela foi num concurso que teve numa revista. Mulher de destaque. Mulher de destaque. Ela ganhou. Fiquei muito feliz. Que ela merece. É uma pessoa guerreira. É. Dentro da área. Sempre luta pelos ideais. É. Exatamente. Independência de partido A ou B ou C. Ela é uma pessoa atuante no meio político. E tá sempre nos DVDs. Tá. Vem quando ela aparece. Aparece. Ai senão apareceu. Nós apanho. Abraço pra dona Fátima minha mamãe. A dona Fátima de boa. O meu pezinho. Doralício. Doralício. Como se diz. Doralício não compreende mais não. Mas eu mando abraço assim pra ele mesmo. Que recebe né. Recebe. É importante. É isso. Um abraço a todas as crianças aí. Que compram nossos DVDs. É. Nossos produtos. Papai mamãe. E a foto. E a foto. Ai gente. Tira a foto com a televisão. Com o Pimpão e Fumaça. E coloca onde Pimpão. Olha a cara assim. No Instagram. No Orkut. No Facebook. Tira o dedo da minha água. Coloca. Tem que ter a hashtag. Pimpão e Fumaça. A melhor foto. Que tiver mais curtida lá. Já vamos olhar. Hoje mesmo. Já manda a resposta. Quem vai ganhar esse kit bacana. A gente entrega na sua casa. Tá. Ó. Tem um. Uma coisa bacana aí também. Deixa eu beber a água. Não. A gente espera. Não tem problema. Tem que ter presente pra gente. É. É do Eduardo Silva. Ó. Um abraço ao Eduardo Silva também. Prendeu. Eduardo Silva. Eduardo Silva. Ele fala a verdade mesmo. É. O caboclo bom. Entende. Ele fala com conhecimento de causa. Eu gosto muito do Eduardo. Programa de jornalista. O Chico França. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pela sequência. Pedir o pessoal da técnica. Pra ler aí na escala. Qual o primeiro programa. Reginaldo Manzotti. Primeiro programa. Ó senhor. Reginaldo Manzotti. Ó. Tem uma história bacana do Reginaldo Manzotti. É. Que foi o seguinte. É. Tem uma mistura de rádio aí. Que trouxe ele. Que não pode falar o nome. Que é de 10. Ó. Rádio que é de 10. Aí chamou. Um monte de artistas. Pra abrir o show. Do Reginaldo Manzotti. E. Acho que uns 10 anos atrás. E tudo. Aí eu fui mais. Não tava acompanhando muito. Eu nem sabia quem era Reginaldo Manzotti. Mas chegou lá no parque posição. Rapaz. 30 mil pessoas. O povo 10 horas do manhã. O povo gritando. Reginaldo Manzotti. Nós lendo um pouco. Não. Não é mesmo. O que que é isso? Que tá acontecendo aí? Aí tinha um caboclo que andou na minha frente. Aparando eu ver o povo. Eu chutei pra fazer. Dá licença. Tô vendo aí. Eu quero ver isso. Eu quero ver esse Reginaldo. Só benção meus filhos. O Reginaldo sou eu. Agora hoje a gente viu. Hoje a gente já conhece. A gente é um grande sacerdote. É. Então. É. Ele abre os primeiros da programação. É um abraço, Reginaldo. Depois tem o Netinho. Ó o Netinho. Netinho. O Netinho quase foi no BBB. Netinho. Netinho. É que você vai apalhar, filho. Depois. O Jorge Neto tá aí não? Não. Ele tá na rádio. Aí na rádio. O Paulo Fernandes. O Paulo Fernandes. O Paulo Fernandes. O Paulo Fernandes também. Nem na rádio tá mais. Tá nem. Depois vocês mandaram um abraço. Tem o Kleber Faria. O Kleber Faria também. Gosto mais do Kleber Faria do esporte. Agora tem outra turma do esporte. Vou mandar um abraço. Não dá nem bom dia pra gente. É. Mas pro Kleber eu dou um abraço. Jota Batista. Nossa mãe. Jota Batista foi um dos primeiros. Foi o primeiro produtor nosso. E que registrou nossas músicas. Ah. Cê tá brigando. Mas você acha que vai perder o ser malandro? Vai perder o ser vergonha. Foi com o Jota. Aquilo vale nada. Eu falei assim, né? Eu acho que amanhã vai ter uns quatro processos. Nós vamos embora. Um a mais, um a menos. Um a mais. Um a menos. Um a menos. Dos trezentos que já tem. Que que é esse? Quem não tem processinho? Eu não tenho. Gente, ó. Vamos curtir nossa parte, né? Tira foto aí com a gente, ó. Tira foto aí, ó. Tira foto aí, ó. Pra ganhar o shampoo, ó. O shampoo é bom, gente. Deixa o cabelo cheiroso. Mata piô e lende. É uma beleza. Seguinte, você tira a foto. Posta a foto. Hashtag Pimpõe Fumaça no Orkut. No Facebook ou no Instagram. Melhor foto. Mais curtida lá. Cê vai ganhar esse kit. Bacana. Lembrando que dia três estaremos lá no Bloquinho do Cláudio. Bloquinho do Cláudio. Muito bem. Lá do medicador. Anotar na agência. Cês assumiram com os meninos anterior aqui. Que cês vão lá na... Que data que é o negócio desse mesmo? Dezoito, né? Dezoito, né? É a campanha... Antes aqui, quem não viu o programa ainda... Ah, é, gente? É, tem uma campanha muito bacana de arrecadação de material escolar. Né, gente? É... Porque início de ano é muito despiso aí. É... E vocês... Vocês conhecem muito bem essa realidade, né? Muito, muito, muito. É... Então, muitas vezes as pessoas acham que não, mas... Tem muita criança carente. Tem. A gente... Como a gente trabalha muito dentro de escola... A gente acaba vendo muito. E... Em muitas cidades, né? É... Lá em Leitaúna tem um projeto bacana lá... Que o Pimpõe Fumaça tá apoiando... De uma amiga nossa... Palmeira, que ela chama. Que que ela faz lá em Leitaúna? Ela... Ela recolhe cadernos... Tira... As folhas cadernos que não foram usadas... Né? Monta todo... Pega outras capas... Faz outras capas... Monta outros cadernos... E distribui pras crianças... Carentes e cadastradas lá em Itaúna. Que legal. É um projeto bacana... A Ana Paula tá empenhada nisso... É... Porque... E o Pimpõe Fumaça também tá ajudando. Tem muita gente que não usa o caderno inteiro... Chega no final do ano... Vinte, trinta por cento do caderno sobra. Então lá tem as pessoas, né? Que vão... Separar essas folhas... E remontar o caderno... E fica bom. Muito bem. Alex... Faltando aí... Três minutinhos pra gente terminar... Ih, dá pra falar três demais, né? Então... Antes, claro, tem que perguntar... Vocês vão na escola da Arce Ribeira esse ano? Ah, mas tem que ir... É a primeira, né? É... É... Se a gente não for lá... A gente apanha... Ah... Aqui não volta mais, né? Ah... Darcy Ribeira... Que aí a diretora excelente... Ainda mais que eu passei lá... Tá pintadinha... A escola tá muito... É... Você viu? É... Como é que é? Como é que é? É... Posso... Posso avisar que vocês estão lá de... De bom grado, né? Que a primeira escola pública que o Pimpõe Fumaça trabalhou... Com DVD... Foi o Darcy Ribeira... Quando era lá no Niterói... Sim... Onde era o Céas... O Darcy Ribeira salvou o Pimpõe Fumaça da Falência... É... Na verdade o... O mês de Março agora... É o mês do circo, né? Dia 15 é o dia do circo... É... E nós vamos estar aí... A gente já começa... A gente abre o nosso ano... Ficou a escola... O projeto de escola em Março... Tá? Bem dizer... Todas as escolas de Vinópolis... A gente prioriza... Que é a nossa terra, né? E... Vai pra Cajuru... São Sebastião do Oeste... Otávio Olímpico de Oliveira... Deve ser uma escola querida de vocês, né? Porque eu moro muito longe... É... Tava Olímpico de Oliveira... Ficando no Tietê... Tietê... Cê estudou... Cê estudou lá... Ela era outro nome... Na nossa época... Não... Tinha um apelidinho... É... Apelidinho tinha lá, rapaz... Tem feito minha escola, hein? Cadê eu? Cadê eu? Olha aqui em cima... Onde é a delegacia, rapaz? É... Eu estudei lá... Não denigra em baixo da escola... Eu? Eu? Manoel Corrêa... Manoel Corrêa é filho... São Geraldo... Eu estudei em Estadual... Estudei em Estadual... Estudei em Estadual... Hoje eu estude... Alissuque... Alissuque... Na época da Dora Maria Pituchinha... Lembra da Dora Maria Pituchinha? Não... Ó, Dora Maria Pituchinha... Se tiver me vendo um abraço... Viu? Saudades... Olha que... Olha que... Tem só professores dessas escolas... É... Cês... 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 A Dona Janita Lopes, minha diretor... Ó, Dora Giovanni... Desculpa... As senhoras acreditaram... As senhoras acharam que era possível... Ia virar doutor... Engenheiro... Ó, Dora... Que decepção pra elas... Ó, Dora... Calvinho... Desculpa, meu... Olha... Que hoje eu estudo da Unicesumar... Dá desconto pra nós... Aluno chique igual a nós... É... E vem patrocinar o Evandro também... É... Ou já patrocina... Não... É o Unicesumar... Pode... Mas não é possível patrocinar... Não... Me ajuda, né? Gente... Prazer receber vocês aqui... Agora que a gente paga? É... No final ali... Depois... O Lucas vem aqui depois... A última chance da foto... Vai lá... Ó, a última chance... Tira a sua foto... Tira a foto... Tirou? Agora posta a foto no Instagram... Ou no Facebook... Com a hashtag... Pimpão e Fumaça... Melhor foto... Vai levar o kit... Xampu, condicionador e DVD... Do Pimpão e Fumaça... Se Deus quiser... Mais curtida... Mais curtida... Mais curtida... Mais curtida... Vai ganhar... Então isso aqui ó... Lembrando que esse ano... Se Deus quiser... Vai cair um Ratinho... É... É... Eu já estive lá... É... Na pizzaria do Ratinho... Na frente de casa... É... 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 Depois da propaganda... Que vocês fizeram aqui... Ganharam a pizza né... É... É... Mas... Essa turma do... Do programa do Ratinho... Leva a nós aí... Nesse... O programa do Cês... É... É... Já... Já... Coisa ruim... Leva a nós também... É... Dá uma folga viu... Dá uma folga aqui pro meu programa... Leve outra... Coitado do Evander... É... É... Só eu... Só eu que tenho que carregar essa cruzão... Uau... Ó o nosso site... Pimponfumaça.com... Você entra lá... É... E acessa os links... Tem tudo... Pimponfumaça... Tem história... Tem músicas... E... Tem carnaval... Dia 3... A cadeira desceu... Ó o dedinho do carnaval... Fumaça... Aí... 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 Ó... A meninada pediu... 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 A alegria chegou... 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 É nóis no carnaval... Bloquinho do Cleo... Dia 3... A partir das 10 horas... Lá no mercado... Fica por aqui... A gente vê novamente amanhã... A partir das 10 da noite... Terminar com os dois na fechada... Fazendo ziriguidum aí... Jiri... Jiri... Cir rights... Do... Don-Don-Don... Don-Don-Don-Don... Jiri... Itira... ім... Tom, 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 Tom... Do... To... Legenda por Sônia Ruberti